Perguntas do Design Team, manda sua pergunta, eu respondo aqui no canal de forma rápida, cenário novo aqui até para conseguir produzir conteúdo para você. E a pergunta que me mandaram é, pegando a onda de UI, como estudar UI? Aliás, UI se estuda ou só se pratica? Não, UI estuda e pratica, são as duas coisas. Quando lidamos com interface, quando lidamos com visual, tem coisa pra caramba para ser estudada. Não tem como. E obviamente, estudando todo esse conteúdo, você vai praticar, colocar isso ali, na real, no dia a dia. Vai desde gestalt de objeto, psicodinâmica das cores, tipografia, construção visual, hierarquia, arquitetura de informação, e interações, humano, digital, vários elementos, várias disciplinas que são importantíssimas para compor um profissional de visual, de interface. E aí, com tudo isso ali, todo esse conhecimento adquirido, você vai colocar na prática, executando no dia a dia, construindo essas interfaces, experimentando, testando, pegando o seu conhecimento e colocando na prática. Para mim, na minha visão, UI, o profissional de UI, ele é tão fundamental como qualquer outro segmento de design. Já falei isso em alguns vídeos, né? Mas, ele também não fica separado de designers que precisam ter muito conhecimento teórico, muito embasamento e muita prática. Muita prática mesmo. Então, do meu ponto de vista, um UI design precisa ter esses dois elementos constantes, tá? Não é aprendi, deu. Não, é um aprendizado contínuo e uma prática mais contínua ainda.